Boa noite meu povo, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal 5 horas da tarde agora, cheguei um pouco mais cedo, só que passei nos mercados aqui perto, aí demorou um pouquinho mais agora já tá querendo escurecer, acabei de tomar meu banho, já dei banho nas crianças, já ia ter aqui algumas coisas limpei o que eu trouxe da rua e vou fazer um lanche agora pra gente, só que Davi já não tá querendo lanche, acho que ele tá querendo dormir né Davi? Não dormiu de tarde? Tá com sono, acho que ele tá querendo dormir, tá enjoadinho, mas eu vou fazer um lanche aqui pra gente já vou colocar alguma coisa pra fazer uma janta, já vou botar alguma coisa no fogo pra fazer janta vai jantar sim, daqui a pouco tem que jantar, você vai dormir só com lanche? bom, é, aqui a lâmpada... a gravação não sei se vai ficar muito boa por conta da iluminação aqui a câmera frontal desse celular já não é igual o outro né, que o outro é melhor pra gravar esse aqui já é bem abaixo, a frontal dele já não, tá vendo como é que dá ruído? essa câmera frontal aqui é bem mais inferior que a outra, que o meu outro telefone a câmera traseira dele é muito boa, eu vou tentar botar pra gravar com a câmera traseira, mas ela é muito saturada eu achei, bom, pelo menos eu achei ela muito saturada, mas enfim a lâmpada dali, minha mãe emprestou a lâmpada lá do... que a lâmpada da cozinha dela são acho que duas lâmpadas uma no canto de cá e uma no canto de lá aí ela me emprestou a de cima da... que fica em cima da mesa pra me pôr aqui até eu comprar tô querendo comprar na Chupi, gente, mas a decepção tá tão grande que eu fico até com receio de... de comprar e me dá dor de cabeça mas enfim, até eu comprar e chegar a lâmpada tem essa aqui, mas ela fica fraca não dá pra perceber muito bem a lâmpada comum, né? acho que a 9W é essa, não sei mas enfim, vou fazer logo o lanche aqui pra poder adiantar por conta das crianças e tem que botar alguma coisa também no fogo pra fazer a janta a casa tá um pouco bagunçada também, vou dar uma arrumada porque sempre que eu saio eu tenho que tirar o... o sofá da reta da porta então acaba bagunçando vou ajeitar o tapete também aqui depois eu fico até quando eu for aquário eu vou fazer isso bem eu vou fazer isso 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu botei o pão no geladeiro. Eu comprei pão de forma, mas ele queria o pão que eu fiz. Aí eu dei a ele, ia esquentar, mas não tava congelado nem nada não. Ah, ele não sabe esperar nada. Ele não sabe esperar nada. Ele não queria, depois falou que queria e depois não quis. Eu vou botar peito de frango defumado, ele não quis. Eu vou botar queijo, ele não quis. Enfim, agora eu tô comendo. E aí 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 Fora eu te fazer o dever. Normalmente a gente faz na mesa lá de fora, só que a lâmpada da varanda é muito fraca. Esse horário, como já tá escurecendo, lá fora tá escuro pra ele poder conseguir Conseguir ver as figuras, né? Mais tarde Acabei de pôr as crianças pra dormirem E agora que eles já estão cochilando, acabei não. Já coloquei as crianças pra dormir, ele já faz alguns minutinhos. Quando eles estão muito cansados de acordar cedo, não dormir à tarde, Davi já cochilou. Aí eu coloquei ele na cama E vim aqui terminar de instalar aqui no computador Porque Essa impressora, ela tava instalada já no computador Só que Coloquei o sistema operacional Ele tava instalado no antigo sistema operacional Agora eu coloquei o Linux E Tô fazendo algumas atualizações Até deu erro por conta da internet Mas a internet até que tá boa, não sei o que tá acontecendo É Já fiz a instalação de alguns drives ali pra Precisa pra impressora, né? Como é Linux Não se faz a instalação igual do O Do Windows, né? Que o Windows tem que ir lá, entrar no site da EPS Baixar os drives, enfim E fazer a instalação Aqui tem que fazer a instalação pelo Pelo comando É Acabei de fazer algumas instalações Algumas atualizações Nas situações de alguns drives de impressão E agora eu vou Vou pôr a impressora Os cartuchos chegaram ontem, ó Tá ali Eu vou agora testar, né? Vou pôr A... Vou pôr os cartuchos O meu pai deu os cartuchos dela Ela já tá com cartuchos, só que acabou a tinta, né? Alguns deles até tá com um pouco de tinta Mas já não tá mais reconhecendo Aí meu pai comprou os cartuchos Eu vou dar as folhas e a mão de obra Pra poder fazer os folhetos da obra, né? Que é os folhetos da igreja E... Tem que fazer que é... Terminar, né? De fazer as atualizações Já liguei ela Daqui a pouco vou pôr os cartuchos Ver se tá funcionando tudo direitinho Em nome de Jesus Vai tá funcionando ... E aí Ter que fazer You E aí É... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto